Este é o Oceano Atlântico, o mesmo que banha Portugal. Agora, olha de novo. O mesmo mar, em Alagoas, é assim. A TAP tem o prazer de te receber no primeiro voo direto entre Lisboa e Maceió. Maceió é a capital do estado de Alagoas, localizado na região nordeste do Brasil. Famosa por suas praias urbanas incríveis, Maceió é um sonho de cidade. Embarca numa das tradicionais jangadas e conhece as piscinas naturais formadas pelos corais que protegem a capital. Andar pela Orla é inesquecível. A cada passo, uma foto. A poucos minutos do centro, Alagoas Mandaú, um paraíso de arte e sabores. Maceió tem muito mais a oferecer, mas a gente segue viagem rumo ao litoral sul e à Praia do Francês. Um dos destinos mais badalados da região. A Praia do Francês traz o melhor dos dois mundos. Um banho nas águas transparentes, protegidas pelos corais e o mar aberto, perfeito para o surf. Poucos minutos distante, está o balneário de Barra de São Miguel e a famosa Praia do Gunga, dois dos principais cartões postais de Alagoas. Continuamos em direção ao sul, onde vamos encontrar uma cidade cheia de história. Nas margens do lendário rio São Francisco, está a cidade de Penedo. Considerada como património histórico, esta joia da arquitetura colonial encanta os visitantes com as suas ruas de pedra e igrejas ricas em detalhes. Seguindo o rio São Francisco para dentro do estado, a vegetação vai ficando mais árida e chegamos à encantadora cidade de Piranhas, no sertão alagoano. Com seus morros e casas colúridas, Piranhas se tornou um xodó dos turistas. Além do aconchego dos hotéis e pousadas, a cidade também serve de ponto de partida para uma atração imperdível. Ali perto, o velho Chico ganha pardões de pedra, formando um dos maiores canyons fluviais do mundo. A paisagem transforma-se, mas a riqueza histórica de Alagoas continua na região da Zona da Mata. Entre cachoeiras, fazendas e engenhos de açúcar centenários, um local se destaca. Berço da luta pela liberdade dos escravos africanos. A Serra da Barriga desponta no horizonte e preserva as tradições dos povos quilombolas. Agora, subimos para o litoral norte e a estonteante costa dos corais. Lar da segunda maior barreira de corais do mundo, a região oferece atrações muito conhecidas, como as piscinas naturais de Maragogi e outras de beleza intocável, como as praias do Patacho e São Miguel dos Milagres. Já deu para perceber que o seu próximo destino vai ficar guardado na memória. Mas tem uma atração que eu ainda não mostrei. Uma que deixará a sua visita ainda mais inesquecível. A simpatia do povo alagoano. Um agente de sorriso fácil, que está contando as horas para te receber com todo o carinho. Ok, agora relaxe e aproveita o voo. Porque daqui a pouco, tu vais estar aqui, em Alagoas. A CIDADE NO BRASIL